CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Senhora, tá gostando do atendimento? Boa tarde. Boa tarde. O que é a senhora? Antônia. Tá gostando? Tô gostando, mãe, porque aqui tá difícil. Eu tenho precisão. Eu fui em Souto Antônio, eu voltei de lá pra poder fazer um otopedista aqui, mas eu não tive condição. Agora chegou essa oportunidade, eu tenho que procurar essa oportunidade. O senhor tá por aqui? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus. Nós tomamos... tem que aligiar o Júnior, tem que aligiar, porque é social. E nós precisamos disso aqui. Quase todo mundo aqui, você tá vendo aqui o tanto de gente que tem, né? E você vendo com seus olhos, pode dizer assim, ali estão merecendo. Acredita no trabalho, sim. O senhor tá por aqui? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, agradecer e aligiar o vereador com uma nossa pequena palavra. Muito obrigado. Tá muito bem, muito bem. É, hoje. Primeira vez. É verdade. É verdade. Eu faço isso. Graças a Deus. Primeira vez. É porque eu não tô falando na perna, sabe? E aí, eu tô com a minha primeira vez, é, guarda no médico. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado. Deixa eu continuar por aqui. Senhora, por favor, senhora. Boa tarde. Tudo bem, senhora? Tá gostando do atendimento? Já foi atendido ou tá guardando? Eu tô guardando. O senhor? Maria. Maria. Tô pedindo também? Tô pedindo também? Tô pedindo também. Não, não tô esperando. É a primeira vez. Tô sim. Tô sim. Tô sim. Eu moro aqui na rua Clementino Santos. É só o que falta em multe e ter atendimento médico. A saúde aqui? A saúde não. Não está bem, de jeito nenhum. Criativa.